Salut tout le monde! Eu sou o Adir Ferreira e hoje temos um vídeo de francês básico com os 10 verbos mais usados em francês. Eu vou explicar direitinho como vai funcionar esse vídeo, mas antes, como eu sempre falo pra você, pega o seu guia de conversação em francês, o link tá na descrição do vídeo, tá na faixa 0800, é grátis, é só você acessar o link e baixar agora. E se você quiser dar um boost, dar uma turbinada no seu francês, junte-se ao nosso Clube Francês Autêntico no Seja Membro, o link tá embaixo do vídeo e também na descrição do vídeo, tá bom? Nós temos planos bem baratinhos pra você não gastar muito e ainda melhorar seu francês dentro da sua casa ainda hoje. Vamos começar? O nosso vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Aqui você tem o verbo e a tradução em português e todas as conjugações no presente. Como é um vídeo básico, seria mais legal ficar só no presente pra que você possa dominar todos esses verbos. Então você tem as conjugações em negrito e a tradução logo depois. É super importante que você domine todas essas formas do presente, pois você realmente vai usar esses verbos muito em francês. Eu vou ler bem devagarzinho e se você quiser, você pode pausar o vídeo e repetir também. Vamos começar. O primeiro verbo é être, que significa ser ou estar. E nós temos... Eu sou um homem. Você é uma mulher. Ele está à escola. Ele está à universidade. Nós somos estudantes. Você está no trabalho. Eles são estudantes. Eles são estudantes. Novamente, repita várias vezes para que você domine essa conjugação. E já passamos para o segundo verbo, que é o verbo avoir, o verbo ter. Então você já sabe como fazer. Eu tenho um chão. Você tem um chão. Ele tem um livro. Ele tem um livro. Nós temos um livro. Você tem um livro. Você tem um livro. Eles têm um livro. Eles têm dois irmãos. O verbo número 3 é o verbo aller, que é o verbo ir. Ele também tem uma conjugação irregular. Nós temos... Eu vou ao magasin. Você vai à escola. Ele vai para mim. Nós vamos para você. Nós vamos à universidade. Você vai à la discoteca. Eles vão à a banca. Eles vão ao bureau. E seguimos com o verbo pouvoir, que é poder ou também ser capaz de saber fazer alguma coisa. Nós temos... O verbo número 5 é o verbo vouloir. Que significa querer. Eu quero um livro. Você quer um estilo. Ele quer um crayon. Ela quer fazer um livro. Ela quer fazer um livro. Nós queremos um livro. O sexto verbo é o verbo é o verbo faire, fazer. Eu faço meus livros. Eu faço meus livros. Você faz a lessiva. Ele faz um gato. Ela faz as cursos. Nós fazemos uma pausa. Nós fazemos um biscoito. Você faz uma tinta de café. E o verbo número 7 é o verbo parler, que é importantíssimo em francês, pois ele traz a conjugação da primeira terminação, que é com o ER. E sabendo conjugar o verbo parler, você sabe conjugar muitos outros verbos terminados com ER. E nós temos... Eu falo francês. Você fala inglês. Ele fala com sua mãe. Ela fala com o professor. Nós falamos francês juntos. E temos também o verbo demander, que significa pedir ou perguntar. Nós temos... E temos o número 9, que é o verbo saber. É um verbo também irregular nas primeiras pessoas. E significa saber. Eu sei falar francês. E o último, porém não menos importante, o verbo venir, o número 10, que significa vir. Nós temos... Nós temos... E temos... E temos aqui os 10 verbos mais usados em francês. Se você está no francês básico, revise esse vídeo. Você pode também anotar essas frases no seu caderninho de vocabulário. E revisá-las sempre para você dominar esses verbos. D'accord? A gente se vê em breve. On se voa.